Olá, o meu nome é Marcelo Cruz e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos descobrir uma ferramenta de RPA que é livre, é open source e que é gratuita tanto para uso pessoal como uso empresarial e que é uma bastante completa e eu não tenho dúvidas que vocês vão gostar. Para testarmos então o Open RPA vamos primeiro instalar-lo. Para isso digitem Open RPA no Google e vão ao primeiro resultado que é a página então referente ao Open RPA e clicam em download e vai ser então realizado o download do software para instalar. Já temos aqui o download realizado, vamos agora instalar o Open RPA. Então vai-vos aparecer provavelmente esta pop-up da Windows. Nós só vamos aqui clicar em Run Anyway para executar de qualquer maneira e aparece-nos aqui o instalador, vamos dar aqui o Next eu aqui vou pôr só para instalar no meu utilizador, damos o Next e clicamos em Instalar. Aparece-me aqui este aviso que não consegue dar aqui o update numa variável de ambiente. Vamos dar aqui e vamos ignorar. e vamos ver, já foi instalado o Open RPA. E agora que já temos o Open RPA instalado, vamos conhecê-lo então. Vamos aqui, aqui já me aparece então o Open RPA. Se nos aparecer é só digitar Open RPA. e abrimos então aqui o executável. Vamos ver aqui, já está aqui a iniciar o software. Depois aqui vai-vos pedir para criarem uma conta. Por exemplo, podem fazer com a conta Google que é mais simples. E agora já temos então o Open RPA pronto para ser utilizado. Já temos aqui, podemos ver aqui a página inicial. Vamos criar um novo projeto então. Vamos fazer aqui um pequeno, vamos usar aqui um pequeno exemplo. Vamos criar aqui um novo projeto. Damos aqui o nome, por exemplo, primeiro projeto. E podemos ver então esta aqui é a aba que nos aparece quando vamos criar o projeto. e podemos ver que ele tem algumas parecenças com um software de RPA muito conhecido, que é o iPad. Isso deve-se porque ele foi desenvolvido, este software foi desenvolvido em .NET Framework e o iPad também foi. Portanto, deve-se ao facto de terem o design da Microsoft, digamos assim, é por isso que eles têm assim muitas parecenças no design e até mesmo, como podemos ver, o estilo é muito parecido. Aqui já temos alguns exemplos, aqui em snippets. Já temos aqui alguns exemplos para experimentarmos, que são já, digamos, automações já feitas. Por exemplo, temos aqui uma que se chama-se DialogStorm. Vamos aqui arrastar para a sequência. Basicamente é um conjunto de notificações. Ora, vamos dar aqui um RAM para nós vermos o que é que acontece. Vamos ver aqui, apareceu aqui umas notificações. Vamos, por exemplo, experimentar o SimpleForm. Vamos ver aqui, vamos dar aqui um Play. Vai-nos aparecer aqui um formulário. Aqui podemos pôr o nosso Nudo. E podemos pôr aqui a idade. Também podemos criar formulários, que isso é interessante aqui no software. Ele depois provavelmente deve fazer um Output depois aqui com os resultados, porque isto pode ser interessante para automações assistidas. Vamos criar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, vamos só abrir o bloco de notas. Vou só aqui fechar aqui as notificações. Vamos fazer um exemplo de abrir o bloco de notas e digitar lá um texto. Para isso, então vamos aqui a Toolbox, que é onde é que temos as nossas atividades. E se o vosso OpenRPA estiver em português, provavelmente vai estar, se tiverem a linguagem do Windows em português. Eu recomendo fortemente alterarem para inglês, porque a tradução para português não está muito bem feita. Eu acho que é melhor. No entanto, eu vou aqui pôr OpenApplication. A idade do vosso lado é ser abrir a aplicação. No entanto, as traduções, como eu disse, não estão bem feitas, portanto pode aparecer mal. Então aqui, OpenApplication. Vamos aqui abrir o bloco de notas. E indicamos o bloco de notas aqui à atividade. E agora, vamos experimentar aqui, dar um Play, para ver se está a funcionar. Como podemos ver, muito rápido, já abriu o bloco de notas. E agora vamos digitar aqui algum texto. Vamos aqui clicar na sequência. Vamos fazer um Record. E clicamos então aqui na área de texto, que é onde é para digitar. E aqui um teste. Vamos por aqui o texto. E damos um Enter. E agora, se ligarmos aqui no Esc. Paramos o Recorder. E podemos ver que aparece então aqui, basicamente o que nós gravámos ali, a nossa ação de digitar, que nós indicámos para digitar texto no bloco de notas. Se nós agora demos aqui um Play, vamos ver que abriu o bloco de notas e digitou então o que nós, um teste, que nós temos digitado ali, de uma forma super rápida. E como podemos ver, tenho aqui várias atividades, que demonstra que é um software até bem completo. também tem um lock-custador, como tem o iPad. É um lock-custador que eu até considero bem completo. E eu mais para a frente também vou trazer num vídeo, a mostrar o lock-custador deste software. Depois também podemos ver aqui, a nível da automação web, podemos tanto automatizar no Internet Explorer, no Chrome, Firefox ou Edge. No caso destes três, é necessário instalar então a respectiva extensão. E também temos a possibilidade de instalar pacotes de atividades, assim como temos no iPad. Temos aqui o gestor de pacotes. E o que eu acho muito interessante, acima de tudo aqui, é que é um software livre, open source, é gratuito, tanto para uso pessoal, como a uso empresarial. Não interessa o tamanho da empresa, é gratuito, que isso é um grande diferenciador. E acredito que possa ser bastante significativo para muitas empresas. E espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Deixem aqui nos comentários o que é que acharam deste software da RPA, o Open RPA. E não se esqueçam de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem mais nenhum tutorial relacionado com a RPA. Um grande abraço e vemos no próximo vídeo.